Mais de 7 mil pessoas compareceram à maior entrega de títulos definitivos de imóveis, já realizada pelo governo de Mato Grosso em Cuiabá, no pátio do Comando-Geral da Polícia Militar na capital. Era tanta gente que a Agência de Fomento Desenvolve MT contou com a colaboração de 250 voluntários para auxiliar as famílias. 3 mil títulos definitivos de imóveis foram entregues aos moradores da região da Grande CPA. Este evento significa dignidade. Este evento significa que você vai dormir com mais tranquilidade. Este evento significa que você não vai ter mais medo de perder esta casa, este imóvel que lhe pertence. Para essas pessoas, a vinda até aqui significa o fim de uma história de espera de 40 anos por um documento. O título é a Garantia de Segurança Jurídica, de que o imóvel onde reside há muito tempo é seu. É uma vida para mim, né? Porque a gente não tem condição, né? E aí, com o documento na mão, você sabe que é seu, né? Esse governo nosso, é o que falar, viu? Conquista que emocionou a dona de casa, o Irmã da Silva, moradora do bairro CPA3. Assim, emocionada, a gente fica, né? De estar podendo realizar um sonho, porque às vezes você quer fazer uma coisa e não dá, né? Então, quando vem essa oportunidade, olha, eu sinto muita gratidão mesmo. Durante os mutirões na região do bairro CPA, a Desenvolve-IMT chegou a recolher mais de 5.800 documentos de mutuários. O governo do estado explica que quem não recebeu o título definitivo do imóvel nesta grande entrega, não precisa se preocupar. O governo já está viabilizando uma segunda etapa de entrega específica para a região do CPA. A estimativa é que mais de 12 mil famílias da região do CPA vão receber o título definitivo dos imóveis onde residem. Vamos continuar com as entregas, é um programa continuado, não tem nada criado agora. Por isso essa meta de 15 mil títulos até o final do ano. E a gente tem a certeza absoluta que vamos conseguir chegar com a determinação do governador Pedro Taques e zerar essas entregas até o final do ano. O aposentado João Viana, do bairro CPA4, que já foi presidente da Associação de Moradores do CPA, lembra que por várias vezes os moradores juntaram os documentos para a emissão dos títulos do imóvel. Mas esse documento nunca chegou. Agora a realidade é outra. Hoje nós estamos recebendo pelo governador Pedro Taques, que realmente mostrou para a população matogrossense que mora em conjunto habitacional, que a maior alegria que esse povo tem hoje é de ser o dono do seu imóvel. Eu tenho certeza que agora em diante todos vão querer melhorar o imóvel que eles moram, as suas casas que eles moram. É para nós um sonho que foi realizado agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.